Oi gente, eu sou a Ju e acho que para mais um vídeo pessoal, eu estou aqui no Big Block junto com a minha irmã E aí gente, tudo bem com vocês? Mais isso pessoal, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Bom gente, hoje a gente está aqui no Big Blocks, que eu vou ensinar para vocês como funciona Para mim também Sim, bom gente, a gente vai estar lá na casa do Big Brother, no caso, que é um programa de televisão E no caso, a gente vai estar lá e a gente tem que passar um parkour para a gente virar líder Quem virar líder pode eliminar alguém, né? Então eu vou ser eliminada, porque eu nunca vou conseguir eliminar, eu nunca faço Mas eu não vou te eliminar Obrigada Então gente, quando começar a partida, eu volto com vocês Pessoal, vai começar aqui, né? E o que eu tenho que fazer? A casa escolhida foi a casa de... não, foi com seis votos Eu acho que a gente vai entrar agorinha A gente vai entrar Entramos! E o que eu faço na casa? Entramos, a gente não faz nada Parabéns ao Big Blocks Brasil Nessa edição, não, 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 não Agora é hora de começar a prova do chefe O vencedor vira chefe da semana O primeiro participante é contemplar a prova e se tornar a chefe Caso ninguém acabe em 60 segundos, o chefe será escolhido Então o que eu tenho que fazer? Ai, tem que pular, tem que pular, tem que pular sobre esses negócios Tem que chegar em primeiro Ai, ai, deixa eu chegar em primeiro Deixa eu Quer ver se ela vai ser eliminada de primeira? Deixa eu, deixa eu chegar Socorro Eu não consigo Eu tô presa Ai, a menina vai ganhar Vai mesmo, eu não consigo chegar até ela Ai Me desculpe, galera Desculpa também, gente Ai, ela vai eliminar a gente Ela vai eliminar a gente Mas ainda bem que dá pra expectar qualquer coisa, eu te expecto Não Ai, você fica mal Se torna guardião O que tem que fazer nessa prova? Não pode encostar nos espinhos E é gelo Cuidado, Luiz, cuidado Ela já foi eliminada? Não Ela já foi eliminada? Não, a gente não foi, a gente tá no quarto Então, fomos eliminadas Nós fomos eliminadas dessa partida, a gente não vai ser guardião Que triste Quem será que vai guardar nós? Ninguém? Não sei Ó, vamos sair daqui Eu vou sair do quarto Não quero Por quê? Eu quero comer Não dá pra comer? Nossa Não dá pra comer, gente Ai, olha aqui, gente Que linda casa Ai, lá vem Ai, vai tirar uma de nós O Diego é o novo guardião Diogo É Diogo O Diego Hora de formar a parede Ah, vai colocar nós Vai colocar nós pro paredão Agora vai proteger alguém da parede Tem 10 segundos para fazer a decisão Protege eu Eu protejo Eu 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 Ah Ah Diz que é walk É, então eu acho que ele não vai mais ir pro paredão Agora é uma de nós Ah, ela vai indicar alguém Vai indicar eu ou você Helena Helena Ah, ela vai indicar Uma de nós Eu acho Eu acho que vai ser eu Eu indico Eu vou ter isso embaixo da água É Eu não acredito Eu não acredito nisso Eu não acredito Eu vou votar muito nas outras pessoas pra eles saírem Hora da votação da casa Ah, não A pessoa mais votada estará na parede Por que me indicou? O chefe não pode votar Vamos votar em quem? Vamos votar na Bia Bia Vai, Bia Votei 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 Ah, não, gente Não é possível que eu vou sair de primeira Não, não Eu não vou deixar você sair A pessoa mais votada foi Bia Com quatro votos Toma Toma, Bia Toma Gente, nada contra as pessoas, viu? É só um jogo É só um jogo, lembrando Toma, Bia Toma Ninguém mandou votar em mim Me indicou pra parede Quem foi pra parede foi Mas não foi ela Ah Ah, agora teremos a votação da parede O mais votado A votação ficará aberta por 60 segundos Tá Não votem em mim, por favor Bia 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 ou Ju Bia 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 Vamos lá, vamos estourar a Bia de voto, gente Bora, gente Vamos salvar a Jula verde, galera Vamos salvar eu Salvem Me salvem Você também tá podendo votar? Tô Eu própria posso votar Mas a Bia vai tá votando em mim Mas eu tô ajudando votando nela Mas e se os outros estiverem votando na Bia? É, votando em mim Ai, vamos lá, gente Ai Mas é muito difícil votar por 60 segundos Ficar clicando Mas vamos Vamos que nós conseguimos, gente A Bia já deve estar cansada Vamos lá Vai, gente Vota Ok Tá Ok, vamos lá E, gente Se vocês quiserem mais desse jogo É só vocês comentarem E deixarem muitos likes Que a gente vota Que a gente vota, não Literalmente A gente tá votando A gente tá votando Mas aí Vamos lá Ai, meu Deus, gente Ai Ah, não Nossa O eliminado foi Aê 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 Obrigada a todos Tchau, Bia Tchau Olha, ela teve 136 É, não Ela teve 69% dos votos E eu 30% só Tchau Tchau Tchau, Bia Eu vou pra cá Tchau Tchau, gente Até nunca mais Tchau É por aí que sai, menina Ah, é Vai pra Vai, saiu Gente Lembrando, isso aqui é só um jogo A gente votou nela Por quê? É, a gente não tem nada contra ninguém É porque, né Quando tiver eu Ajudando o paredão Não tem jeito É, gente Não tem jeito, né Só que eu não vou ganhar nenhuma prova Eu sou ruim demais Eu não consigo pular Ah, agora eu consigo Porque tava na frente Tava na frente Ai, meu Deus, gente Socorro Vai, bora lá pro próximo Cadê o próximo? E agora? O que vai acontecer? Eu acho que vai ser outra prova Meu Deus Eu acho que vai trocar as pessoas Né Tipo Trocar as pessoas que tá na Líder E Pra proteger Eu acho que vai trocar elas Cadê? Não tá lindo Ah Agora é a hora de começar a prova do chefe O vencedor Virei o chefe Eu que não vou ser Eu também não Mas vamos ver Ah, não Isso é muito ruim O que é isso? É uma prova que a gente tem que encher as barrinhas até lá em cima Tipo, vai aparecer uma corzinha ali, ó Naquela parte cinza E tem três cores Vermelha, azul e verde A gente vai ter que clicar Fim câmera de primeira pessoa Como que clica? Dois Um Já Verde Eu não vou falar pra gente É Desconcentrar Ai Tem que Ai, gente Eu tô muito ruim nessa prova Ok Meu Deus Socorro, gente Ai Aqui Ai Nossa Tô clicando tudo errado Quem ganhou? Eu Você? Eu Você? Não sei Como que ele venceu? Eu também ganhei tudo Não ganhou, não Você olhou as barrinhas? Ai Ah, não Ah Laís Eu prometo que se eu for a líder eu não vou fazer nada com você Você vai me salvar, me salva Mas eu não sei Se eu vou conseguir, né Vai, Laís Eu confio em você Ah, eu não Porque eu não tô conseguindo Eu tô na frente? Vai Ai Juju está na frente Calma Vai, Juju Consegui Aê Eu sou a líder Isso Não, você é a guardião Você vai poder me guardar Não, eu não sou a guardião Eu sou a líder Ah, guardião Aham Olha aqui minha peninha Ai, ai É hora de formar a parede Vai proteger alguém Vai proteger alguém Proteger Tô protegida, galera Vamos ganhar Eu protejo Laís Lá, Vigia Na parede Eu vou te proteger Obrigada Sou imune, galera Uhul Não pode me indicar pro paredão, cara Olha Você tá vendo que você tá com um escudo, meu? Aham Aí não Ó, gente Aqui, ó Tô protegendo meu irmão Uhul Aí ele indica Helena De novo essa menina tá aqui? Uhul Como que ela tá aqui de novo? É porque ela não sai do jogo A gente pode jogar quantas partidas quiser Hora da votação da casa A pessoa mais votada estará na parede Você já tá protegida O chefe não pode votar Ah, eu posso Em quem você vota pra ir da parede? Ah Eu posso votar em você Eu vou votar no Diogo Então vamos votar no Diogo Vou votar no Diogo Nada contra, gente É porque eu vi ele primeiro Desculpa É que a gente tá jogando Tem que eliminar as pessoas Diogo Com três votos Desculpa, Diogo Coitado Coitado Tava aqui tomando um sol, ó E a segunda pessoa mais votada foi? Davix Ih A formação da parede está encerrada Hum E aí, quem é? Quem é? Agora temos a votação da parede O mais votado será a eliminada do jogo Uhum Nossa Tá Helena Coitada Não, gente É porque Ela tem Ela já jogou uma vez E ela ganhou E ela quis vir de novo Então Então, né Tá, vamos lá É, clique do pontinho branco e tal Vamos lá, gente Vamos clicando De boas Ó Tô clicando, hein Helena Vamos salvar o Diogo agora Né? É Ai, meu Deus, gente Tô com medo, hein Ai, meu Deus E comenta aí embaixo nos comentários, gente Pra quem você tá torcendo pra sair E pra quem você tá torcendo pra ganhar Meu Deus, gente Meu Deus, gente Eu tô com medo, Laís Eu também Tem uma prova Que ela é muito difícil Todas são difíceis Eu nunca consigo ganhar uma Hum Tá, vamos lá Meu Deus, acaba logo É por 60 segundos Nossa, não acaba mais Não mesmo Aí, acabou Helena O eliminado foi Helena Óbvio Com 53% dos votos Meu Deus Um minuto para se despedir Laís Vamos lá na porta Ver ela se despedindo Ou será que ela vai ficar Vamos olhar Tchau Tchau Vamos olhar ela aqui Vamos ver se ela vai vir aqui na porta Essa aqui é a porta Vai Tchau Eu vou pela Helena Hum Uhul Tchau, Helena Cadê? Ela não vai vir, não? Não Não Mas, gente São 30 segundos Então, bora esperar começar outra prova? Vamos E aí eu já volto com vocês Peça a camisa que é a pra Vai Eu não sei o que que é isso O que que tem que fazer? Ah, eu acho que é parkour Tá vendo aqueles negócios na parede? Eu acho que é parkour Vai, vai, vai Vai Vai, vai, vai Ah, já caí Ai Ganhei por mim Não Não vou conseguir Ai Ye Eu caí Eu caí, Laís Ah Ai, ninguém vai ser líder daqui Tipo eu e você Vai, vai, vai Eu não consigo Ganha por mim Ganha por mim Eu não consigo Ai, caí Todo mundo tá caindo Tem alguém lá na frente? Provavelmente não Ou tem Será? Será, será Gente, cadê? Ah Onde é pra pular? Não é pra pular ali Não Então onde é? Acho que você tem que pular e pular rápido Tipo dois pulos Ah Ai, me deu Dois pulos Não dá pra fazer dois pulos Olha aqui Não dá pra fazer dois pulos Gente, ninguém vai ganhar isso aqui Calma Calma, calma, calma Ó, pula Pula Não deu Não deu Mas quase deu Ah, o jogo vai escolher, será? Ah, escolhe eu o jogo Não, não sei Quem ganhou? Vamos ver O vencedor Agora É a hora de começar a prova do guardião Ah Eu vou te guardar se eu for Tá bom E se você for também Mas isso daqui eu não vou conseguir É esse Vai, vai, vai Todo mundo morreu Vai Olha esse cara O Faggit vai ganhar É, o Faggit Vamos expectar? Expecta eles Que eu vou olhar pro seu Pronto, o Faggit Vamos ver o Faggit Ele está mais na frente? Eu acho que sim, né? Vai, moço A língua dele, por favor Coitadinho Vai Ele vai ganhar Vai, ó Não tem ninguém aqui Ah, tem o cara ali Mas não vai ganhar Ele vai ganhar Nossa, tá com a mesma roupa A impressão minha Então Nossa, tá com a mesma roupa Ah, eles são amigos Eu acho Ele tá esperando É, são gemo Gema Gema de ovo Ah, olha lá Ah, ele vai deixar o amigo dele ganhar Coitado Ou o seu irmão Gêmeo Aí Ele vai ir proteger o outro Um vai proteger o outro Igual nós tá fazendo É Eu acho que sim Mas mesmo assim O Faggit É, vai deixar o amiguinho ganhar E quem ganhou? Mas ninguém chegou Quem ganhou? Ué Deixa eu ver, gente Ah, tô expectando Faggit Faggit é o novo guardião Ele vai colocar o menino lá Faggit Vai proteger alguém da parede Por favor, cara Me protege Olha aqui Ah, ele vai proteger esse cara aqui, ó Amazonas Eu protejo Amazonas Ai, nós sabia disso, cara Nós sabia, meu Nós sabia, tá? Ah Ah Diogo vai indicar alguém para a parede Ah, vai indicar eu Vai indicar eu Só tem nós Ah, indica esse daqui Vai indicar eu Vai Eu indico Não Ah, não, gente Nossa Mas, por favor Não vota Vota Ah Hora de votação Agora todo mundo pode votar A pessoa mais votada estará na parede Vai ser eu Porque eles dois vão votar em mim O chefe não pode votar Vamos votar no S Vai Vamos votar no Faggit Ai, eu votei no S Eu votei no S também Mas era uma boa jogada votar no Faggit É, mas eu votei no S É, sem querer Sem querer, não Eu queria votar mesmo Ah lá, o S ganhou Adeus, S Adeus Meu Deus A formação da parede está encerrada Agora teremos a votação da parede O mais votado será eliminado do jogo Ahn, ficará aberto por 60 segundos Vamos votar Snack No S, óbvio É No S Mas eu acho que vai ser eu Acho que não Porque aqueles dois meninos vão votar em mim Ninguém vai votar tanto, assim Nós vota tanto porque nós é doida Não, mas eu acho que todo mundo vota bastante Mas, assim Eu acho que vai ser eu, gente Mas se for eu, eu aspecto minha irmã E fica tudo tranquilo, ok? Não, não vai ser você, não Lembrando que isso é só um jogo Então eu estou torcendo pra minha irmã, obviamente É, gente Mas começou ruimzinho É Provavelmente se eles são amigos Eles vão te eliminar Porque só tem o S, né? O S Isso que é Isso que é o Walk É Meu Deus Gente, daqui 60 segundos ainda Ai Acaba logo Meu Deus Socorro Ai Ai Nossa Ai Ai, gente, estou com medo Voltamos O eliminado foi Ai, não Eu não Boa Nossa 97% de votos Me dá um abraço Agora o próximo que nós temos que eliminar é o Faget Sim Então, gente Bora lá esperar É Como é o nome? O minigame, né? É A prova É a prova Pessoal Começa aqui E, ó Vamos ver Ai, gente Eu já comecei a prova reclamando, né? Vamos lá Ah Ah Não Ah Eu caí Ai, vai ser o Faget Ah, não Se for o Faget Nós não vamos conseguir votar nele É Mas eu acho Vai, corre Que você consegue ainda Não consigo, não Tem um menino lá na frente Já Já vai subir as escadas, eu acho Ai Caí Não Ah Ah, gente Pelo menos não foi o Faget A gente vai eliminar o Faget agora É uma questão de Diogo 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 É o Diogo, nossa Mas ainda tem alguém pra proteger Ah, é mesmo Ah Ah, não Não tem nada Nossa, ele vai indicar alguém Ah, não Ele vai indicar Uma de nós duas Uma de nós duas Não Porque ele não é amigo Dos caras Às vezes ele me indica um deles É É Cara Toma Esse sabe jogar Esse sabe Parceirão, amigo Tamo junto Esse sabe jogar, gente Esse sabe, hein Tá A pessoa mais votada O chefe não pode votar Ah É É Já votei no cara Votei no Amazonas Mas ele não é o Faget É Mas o cara só indicou o Faget Ah, tá É 10 segundos A pessoa mais votada foi Amazonas Com 3 votos Tá Mas e agora Vai ser ele e o Faget Nossa Ai Não vamos votar nele Agora teremos a votação da parede O mais votado será eliminado do jogo Tá Vamos votar no Faget O cara aberto por 60 segundos Vai Vota no Faget Se der pra votar Faget Mas os dois são amigos E daí Vamos votar no Faget Faget Porque ele me indicou Depois nós tira esse Amazonas O carinha ali sabe jogar Sabe jogar Mas agora a próxima pessoa que vai ser É Indicada Indicada Vai ser uma de nós duas Vai ser Ou o Amazon Se ele saber jogar Não, mas uma de nós duas vai jogar Se você ficar imune Se você conseguir ganhar a prova pra ficar imune Você salva eu Não Você vai ficar imune Não Não É Se você conseguir ganhar uma dessas provas É Aí eu fico imune Eu ajudo a votar Pra você não conseguir sair É Mas bom gente A gente vai terminar aqui de votar E a gente vai pra próxima Eu esqueci o nome Prova E eu volto Nossa gente O eliminado foi o Faget Com 85% dos votos No caso eu e a minha irmã E eu acho que aquele garotinho também Porque ele indicou Agora gente Vamos lá Nós temos que fazer outras estratégias A gente sabe Que tem bastante minuto de vídeo Mas vai dar certo Eu acho Sim A gente sabe Que tem bastante minutos Mas quem é gamer De coração Assiste inteiro É Vamos lá Vamos esperar então Ai Muito obrigado Diogo Parceiro Somo parceiro Somo brother Nossa Muito obrigado Amigo Vamos ficar aqui perto dele Só pra ele não indicar a gente É Vamos ficar aqui Mas ai se nós vai indicar o Amazon É O Amazonas Mas ai vai ficar nós três A gente vai arrumar treta com ele E dai gente Nós só quer ganhar Nós só quer ganhar Se ganhar eu ou a minha irmã A gente já tá feliz Agora é a hora de começar a prova de chefe O vencedor virará chefe da semana Isso Ah não Ah não O Amazon vai ganhar Vai tenta Tenta O Amazon vai ganhar Faz certinho Você também vai conseguir Não pode ir rápido Tá Ai Não vai dar Morri Morri Vai Vai Diogo Vai Diogo Morri o Amazon Ai Diogo 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 Mano não pode cantar a vitória antes da hora Ele pode indicar uma de nós duas sim É E agora o jogo Vai Diogo Indica o Amazonas Pode olhar pelo meu celular aqui Porque eu estou Vai Diogo Você vai ganhar Ah ele é o único também né Mas se ele morrer Aí o jogo que vai escolher Mas ai vai escolher o Amazon Porque o Amazon é tudo É Meu Deus E agora Vai Diogo Vai Diogo Isso brother Agora não me escolhe Não escolhe minha irmã Escolhe o cara Ai será que ele vai escolher Eu acho que vai ser uma de nós Eu acho também Eu acho que ele não vai Vamos ficar perto dele Vamos ficar perto dele Cadê ele Ali Nas cadeirinhas Não por favor Nossa Ele vai escolher uma de nós Diogo 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 Não eu não Ah ele está até fugindo de nós É o Indico Ai não Diogo Eu não acredito Não sou mais boa Não Eu te odeio Nossa Gente Nossa Vamos votar no Amazon Mas não vai ser o Amazon Ou vai A pessoa mais votada Estará na parede Vota no Amazon Ele não pode votar Vai Amazon Amazon Só tem ele Não pra mim Apareceu você também Ah porque eu não posso votar em mim mesmo É Agora vamos eliminar o Amazon É E nós duas O cara pode até indicar Mas nós duas votando Nenhuma de nós duas vai ser eliminada É Entendeu? Tchau Amazonas Tchau A formação da parede está encerrada Amei Meu Deus Agora temos que votar A eliminação da parede Que vai ser eliminada do jogo Meu Deus Vamos lá Amazonas Só tem eu e ele Para indicar Vai Vota muito É Pessoal Vamos aqui terminar de votar E eu volto com vocês Gente o eliminado foi o Amazonas Nosso inimiguito Mas eu também estou inimiga daquele cara Ele me indicou Nossa Ele nunca me indicou Tchau Amazonas O que ele está falando? Cara Nossa 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 Só tem nós três E aí hein Vamos bolar uma estratégia Assim Se eu virar chefe Nós temos que ganhar alguma prova Se ganhar alguma prova já era Qualquer uma de nós duas que ganhar está bom É Mas eu não consigo Oi amiguinho Não Não ele não é mais amigo meu É nem meu agora Vamos lá Agora Sério É a última partida eu acho Só tem nós três É Não Eu acho que tem duas Ou não Eu acho que é a última talvez Nossa Estou muito com medo Ai meu Deus Socorro Tá Cadê você? Finalistas Ele escreveu Vamos colocar Eba Eu vou escrever Uhul Eu vou falar Boa sorte Boa sorte Amigão Boa sorte Amigão Pouco puxa saco Não Boa sorte Amigão Valeu Quem deve ser o campeão Quem deve ser o campeão Não eu Ai eu vou votar em mim Ai eu coloquei no Diogo Como eu vou fazer agora Eu não consigo sair É só você clicar em você e votar Mas eu não consigo mais clicar Vota nele agora uma vez E depois agora eu voto em você Não dá Ai deu Nossa Ah vai ser Vai ser você Vai ser você Laís Você tá mais tempo votando Que bom Não Vai gente Eu não sabia que era assim Eu achei que eu ia ter que ganhar alguma prova Não Se fosse depender de prova Eu não ia ganhar nunca Ah não Muito obrigada a todo mundo que acreditou em mim Mas você não pode contar vitória antes da hora Claro que pode Eu vou ganhar Mas eu tô feliz por você Espero que você ganhe Obrigada gente Uhul Nós jogamos em equipe Tá bom Nós jogamos em equipe Gente o que importa Não é vencer E sim competir E se divertir Isso mesmo Vamos lá Eu estou votando em mim Minha irmã tá votando nela E o Diogo nele né O Diogo tá votando em mim Quer ver O campeão é Eu E é Como assim Parabéns Você ganhou Me que vota em Brasil Gente Eu não entendi Um minuto para se despedir da casa Adeus Parabéns Mas gente Eu não entendi ainda Eu votei em mim muitas vezes Vai Vai gente Todo mundo vai lá primeiro Pra eu ir depois Tô indo Agora eu tô indo Aê Aê Parabéns Obrigada Obrigada Aqui Aê gente Muito obrigada Parabéns Parabéns Mais Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu Lá Inscrever no canal Ativar o sininho Da Não esquece Se eu perder nenhum vídeo Me seguir no Roblox Com ele que é a Jula Vídeo Foi isso Beijos e tchau Fui E aí Tchau